4 gatilhos mentais para você vender muito mais no Google Ads. Nesse vídeo eu vou te contar o que são gatilhos mentais e como você deve usá-los nos seus anúncios lá no Google. Oi pessoal, meu nome é Larissa França e fica aí até o final porque essas dicas podem te ajudar a conseguir deixar os seus anúncios muito mais chamativos, a conseguir persuadir as pessoas para elas clicarem mais nos seus anúncios e para você conseguir vender mais. Então fica aí até o final que isso vai te ajudar. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal deixa seu like, ativa o sininho porque aqui eu sempre quero passar o melhor conteúdo para vocês. Tudo que dá certo para mim eu repasso aqui para vocês então vale muito a pena seguir. Então bora lá para a tela do meu computador. Bom pessoal, então vamos lá. O que são gatilhos mentais? São estímulos que a gente manda para o nosso cérebro que são feitos através de palavras ou expressões. É uma maneira que a gente tem de se comunicar que vai acionar reações no nosso cérebro. Então são palavras e expressões que vão gerar desejo na pessoa ou que vão fazer que a pessoa tenha uma atitude mais rápida, que a pessoa tome uma decisão muito mais rápida. Então por isso que os gatilhos mentais são tão importantes para você adicionar nos seus anúncios, mas claro, não somente nos anúncios, eles são importantes de uma maneira geral também. Então aqui eu vou te falar quatro deles que são bastante legais para você colocar nos seus anúncios e consequentemente você conseguir atrair mais as pessoas, você conseguir que o seu anúncio fique muito mais chamativo e que as pessoas cliquem nele e possam comprar de você. Mas antes de começar eu quero deixar uma dica aqui para você. Estou deixando aqui no meu link da descrição um mini curso que vai ajudar você a dar os seus primeiros passos no Google Ads justamente para você não ter prejuízos, não perder dinheiro, para você entrar com o maior conhecimento possível. Então estou deixando aqui no link da minha descrição esse mini curso para você adquirir e você já começar nisso com o pé direito. Então dado o recado, vamos continuar aqui. Então o primeiro gatilho vai ser o da urgência. Esse gatilho da urgência, ele limita um tempo para a pessoa adquirir aquele treinamento ou aquele curso. Então você vai colocar no seu título assim, oferta limitada por tempo ou últimas vagas com desconto, vagas limitadas somente hoje. Então isso faz com que a pessoa pense, poxa, eu só tenho hoje para comprar. Esse é o tempo que eu tenho. Então a pessoa vai querer clicar lá e vai querer comprar mais rapidamente. É isso que acontece com os gatilhos mentais. Às vezes eles são acionados e a gente nem percebe. Porque nos anúncios a gente vê muito isso. Últimas vagas, últimas vagas com desconto. A gente nem percebe, mas o gatilho já foi lá acionado no nosso cérebro e a gente já tem vontade de comprar muito mais rápido. Enquanto o gatilho da urgência é limitado por tempo, o gatilho da escassez, ele é limitado por quantidade. Ou seja, últimas vagas encerram hoje, últimas 14 vagas disponíveis. A pessoa vai saber que ela tem poucas vagas ali. Ela vai saber que são as últimas. Então você tem que deixar isso claro para a pessoa se apressar e ela já comprar o treinamento de você, ou o curso, ou o produto que seja. Então você colocando esses títulos nos seus anúncios, você já consegue acionar o gatilho da escassez. O próximo gatilho vai ser o da garantia, que é bastante importante também. Porque você mostra para a pessoa que ela não vai estar perdendo nada se ela comprar aquele produto. Que ela vai comprar, mas ela tem 7 dias de garantias de teste para ela ver se ela gosta do produto, se ela não gosta. Se ela não gostar, ela vai pedir o reembolso e simplesmente acabou a história. Então você tem que deixar isso claro ali nos seus anúncios, porque isso vai fazer com que a pessoa tenha uma segurança muito maior para comprar de você. Da mesma forma também que o treinamento que eu indico, que é o GPA, domínio estratégico, ele também tem 7 dias. Na verdade, todos os produtos da Hotmart e da Monetiz, enfim, das outras plataformas, têm garantia. Então é importante frisar isso. E eu sempre friso também que o GPA, ele também tem 7 dias de garantia. Então se você comprar, você pode testar ali. Ele é um curso totalmente voltado para o tráfego pago, Facebook Ads, YouTube Ads e Google Ads. Ele é do básico ao avançado. Você vai ter um conhecimento muito mais aprofundado de todas as ferramentas. Você vai conseguir anunciar com várias estratégias que são muito lucrativas. Estratégias validadas ali para você realmente ter sucesso com o marketing digital, com o tráfego pago. Então se você quiser ter tudo isso, mais o meu acompanhamento, o meu suporte, você pode clicar aqui no meu link da descrição. Bom, e o último gatilho mental vai ser o da autoridade, que também é muito importante, porque a pessoa se sente mais segura em comprar quando ela sabe que outras pessoas já passaram por isso e outras pessoas já tiveram resultados bons com aquele produto. Então, por exemplo, mais de 12 mil alunos. Se a pessoa teve mais de 12 mil alunos, provavelmente o produto é bom. Mais de 13 anos de experiência também é uma pessoa que sabe muito bem do que ela está falando. Ela já é um experte naquilo que ela ensina. Então isso faz com que as pessoas queiram comprar. Isso faz com que as pessoas tomem a decisão mais rápida de comprar. Porque além disso, o gatilho da autoridade também meio que se mescla com o gatilho da prova social, que é quando as pessoas testaram o produto, gostaram do produto e indicam. Então isso é muito bom para as pessoas quererem comprar de você também. Bom, eu espero que agora, sabendo desses gatilhos, você aplique isso nos seus anúncios e que você consiga vender muito mais. Não se esquece de se inscrever aqui, deixar o seu like, ativar o sininho. E se você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar lá no meu Instagram, larifrancamkt. Lá eu estou sempre ajudando o pessoal e eu posso ajudar você também na sua jornada. Então é isso, até o próximo vídeo.